E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Corpo trazendo mais um vídeo. Mano, o vídeo de hoje vai ser uma thermalzinha de leve. Vocês já viram aí como é que é essa bagaça. Já joguei com ela antes, já mostrei pra vocês. Eu acho. Acho que mostrei, não sei. Tá, é, tá. Basicamente, né? Visão rápida aqui sobre a thermal. Boa pra caralho. O nome dela agora é outro. É Nivir. É Nivir. Sei lá, chama o dia que você quiser. Eu achei que tá favorecendo muito nesse jogo. Tá uma delicinha jogar de thermal. Principalmente nesses mapas menores. Não sei porque eu curto. Os mapinhos mais pequenininhos e tal. Mas... A gameplay de hoje vai ser... Só uma conversinha mesmo. Porque, assim, eu tava com planos de fazer outro vídeo. Mas aí surgiram alguns imprevistos. Previstos de nome Leticinha. Que quiseram ir no cineminha. E aí, basicamente, vai ser esse aí o meu programa de hoje. Então, assim... É... As coisas saíram do previsto. E aí eu resolvi fazer um vídeo rápido. Então, eu não tinha feito vídeo sobre thermal ainda. Queria fazer um vídeo de thermal. É... Isso aqui pode virar uma série. Se vocês quiserem. Pode sim virar uma série jogando de thermal. Da mesma forma que... Eu vou voltar com a série. Jogando sem mira. Vocês sabem como é que é, né? Jogando sem mira. É louco, fi. Jogando sem mira, vocês pira. Calma aí que eu tô destruindo uns vagabundos aqui, fiado! Morri porque eu sou lixo. Porque dava pra ter ficado vivo ali. Mas beleza. É... Então... Dá pra fazer série de thermal. Me... Me fala aí o que vocês acham. Se vocês acham da hora. Eu jogaria com as outras snipers também. Daí, cada vídeo, a gente faria uma sniper diferente. Entendeu? Eu acho massa. Eu acho da horinha. É bom dar uma variada assim, né? Mas... Falando um pouco sobre o que que eu ia trazer. O que que eu tinha planejado pra trazer. É o seguinte. É... Eu vou começar uma série nova aqui no canal. Cara, vai ser muito foda. Vai ser muito foda. Vocês não tão entendendo. Eu tô... Eu tô me inspirando numa série. Que o Zir Gris fazia. Em 2011. Pra quem não conhece o Zir Gris. Ele foi um dos primeiros caras que inventaram o Quickscope. Um dos primeiros caras que começou a jogar sniper dessa forma. E ele fazia uma série que, mano... Eu achava incrível, cara. Nossa, eu gostava muito daquela série. Eu assistia todos os vídeos que ele fazia. Que era de mapas. Então, tipo assim... Ele falava sobre os mapas. É... O foco da série mesmo... Não era o foco assim, né? Mas uma parte muito grande dela... Era mostrar uns spots de Tomahawk. É... Porque ele curtia muito esse negócio. Tacar um Tomahawk pra cima. Tipo assim... Ficava no canto aqui. Aí ele marcava uma posição. Sei lá. Uma posição específica aqui, ó. Nesse terceiro negocinho aqui... Aí você taca o Tomahawk. Aí o Tomahawk pingava lá em 10 lugares diferentes. E acertava a bomba no... No Search and Destroy, saca? Era muito foda. Nossa senhora, era muito foda. Aí ele fazia esses spots assim de Tomahawk. Mas eu não tô com paciência e nem disposição pra fazer spots de Tomahawk. Então eu decidi focar a série no que era o outro foco da série dele também. Que era o seguinte... Ele mostrava muitos spots. Os spots da hora de ficar. Os spots comuns que os inimigos ficavam. Os spots de wallbang. Essas paradas assim. Ele falava sobre movimentação dos mapas. Então assim... O foco dessa série nova vai ser mais ou menos isso aí. A gente vai pegar todos os mapas. Eu vou falar sobre os detalhes dos mapas. Os spots que a galera fica mais. Como que você cantera o cara quando ele tá naquele spot. Eu vou falar um monte de spot da hora pra jogar. Tipo assim... Querendo ou não, o foco vai ser mais ou menos sniper, né? Porque eu sou sniper. Mas vai ser muito boas as dicas. Acho que vocês podem usar pras outras armas também. Então eu recomendo todo mundo acompanhar aí. Aí... Vai começar essa semana. Eu vou começar com o primeiro mapa. Não sei qual vai ser ainda. E... Cara, vai ser muito louco. Aí vai ser... Vai funcionar da mesma forma que funciona todas as outras séries. O comentário mais curtido vai ser o próximo mapa. Beleza? Então... É isso aí. Só queria avisar vocês mesmo. Porque vai ser fodástico. Fodástico mesmo. Calma aí, calma aí, calma aí. É. Brisei, brisei fudido. Mano, eu tô... Tô jogando até razoável, né? Pra quem tá conversando muito. Aquele outro vídeo, vocês viram como é que eu sou quando eu converso, né? Normalmente dá merda. Mas é que eu tô... Tô conseguindo manter um pouquinho. Ah, ah, ah. Vai nessa. Mas então, gente. Essa aí é a minha intenção. Nossa, essa mira é muito boa, cara. Essa é a minha intenção de séries novas aí, por enquanto. Mas vai ter muito mais coisa aí. Vocês fiquem ligados. É... Eu tô tentando soltar o... O segundo curso já. Tá? Eu vou terminar ele essa semana. É a... É a ideia. Pra quem não tá sabendo, eu fiz um primeiro curso lá de dicas e tal. Isso foi muito, muito bom mesmo. Deu muito certo. Agora eu vou lançar um segundo. O foco desse segundo, ele vai ser um pouco específico, saca? Ele vai ser focado em Sniper e no WW2, no COS WW2. Eu sei que tem muita gente ainda que joga o WW2. Aquele jogo é muito bom pra jogar de Sniper. Então, tipo assim, vai ser o curso mais completo de Sniper que existe na fase da Terra relacionado ao WW2. Então... A minha meta é soltar ele esse mês ainda. Eu vou ver se eu consigo. E aí, se vocês puderem dar um apoio aí e falar o que vocês acham, seria da hora. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Vem, Champs. Vem mais um. Vem, vem, vem. Tá aqui. Bota a réu, mano. Ai, beleza. Pois é, galera. Eu tô, sei lá, tô empolgadão aí. Muitos projetos em andamento. Eu curto demais essas paradas novas. Nossa senhora. Eu gosto muito de fazer essas coisas novas assim. Eu espero que vocês gostem também, porque... Eu gosto de trazer essas coisas que ajudam vocês, saca? Nossa, eu gosto demais. Um dos trens que eu mais gosto é quando faço tutorial, esses trens. E aí, a galera vem comentar. Nossa, esse vídeo me ajudou demais. Nossa, esse vídeo foi muito foda. Então, cara, eu fico muito feliz com essas coisas. E eu fico muito feliz de lançar esses projetos novos, beleza? Então, nesse mês aí, tá prometendo muita coisa. Vocês fiquem ligados aí no canal. Não bobeia. Nossa, eu bobeei agora, porque eu não precisava ter morrido pra esse cara, mas beleza. Não bobeia. Vai ter muita coisa da hora ainda. Ah, detalhe. É... Esse conteúdo dos mapas, ele era um conteúdo que eu já tinha pensado há muito tempo. E, tipo assim, eu tinha resolvido colocar ele no curso de sniper do BO4. Porque eu vou lançar também um curso de sniper no BO4 aqui. Vai ser um curso muito completo. Muito bem feito. Da mesma forma que foi o primeiro. Da mesma forma que vai ser o segundo, certo? Esse vai ser o terceiro. Ele tá pra sair agora no final do ano, mais ou menos. É a minha intenção. E aí, o que eu queria falar pra vocês? Não preocupem com isso. Não preocupem com... Com o curso e com as dicas. Porque eu vou dar as dicas normal. Entendeu? Eu não vou pegar as dicas que eu daria normalmente pra vocês e vender elas, não. O curso, ele só vai ser mais completo do que o tutorial normal. Mas vai ter tutorial de sniper. Esse conteúdo dos mapas, eu ia lançar ele no curso. Mas resolvi lançar ele gratuito pra vocês. Porque, cara, realmente... Sei lá, velho. Eu quero fazer a diferença aqui nessa porra. E também não dá pra ficar fazendo tudo cobrado, né? Mas também não dá pra eu fazer tudo de graça também, né? Nossa, muitos também na mesma frase. Foi mal. Por favor, não me batam. Então, não dá pra eu fazer tudo de graça também. Porque demora tempo, né? Tem todo o esforço. Tem toda a equipe envolvida. Então, assim... Só queria avisar vocês mesmos que vocês não vão estar perdendo nada. Os cursos, eles vão ser bônus. Entendeu? É só conteúdo bônus. Não tô pegando conteúdo que eu faria gratuito e passando pra ser pago. Beleza? Basicamente isso aí. Nossa, eu tô jogando bem até, cara. Como assim? Não tô entendendo. Eu tô... Tô inspiradão no spread aqui, cara. Hum. 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 Vem, teammate. Ajuda. Ajuda nós. Nossa, teammate. É isso que eu falo. Não confie nos seus teammates. Eles não vão te ajudar. Não vão. Vamos tentar um bagulho ousado aqui. Bum. É. Não custa sonhar, né? Nossa, ainda tinha um cara ali mesmo, velho. Mano, ia ser muito lindo. Não. Faleci. 49 a 14. Tá tranquilinho. Tá tranquilinho. Metade da partida aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa pra falar. Que eu dei umas... Dei uma explosão de fala aqui. Agora eu não sei mais o que que eu converso. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Ah, é. Comenta pra mim aí. Nossa, muitos... Eu já pedi pra vocês comentarem tanta coisa. Mas eu vou pedir mais. Comenta pra mim o que que vocês estão achando. Do rumo do canal. Certo? O rumo. Se vocês estão curtindo. Se vocês estão achando da hora os vídeos. Se vocês querem mais séries. Mais vídeos zoando. Essas paradas assim, sabe? Se vocês querem mais tutoriais. Mais dicas. Porque... Eu tô... Eu tô planejando trazer muita coisa aí. Mas é bom... Ouvir de vocês. O que que vocês esperam. Pra ver se eu tô atendendo as... As expectativas. Se eu tô superando as expectativas. Então... Comenta aí pra mim. Beleza. Nossa, já peguei quantos vans aqui? Nem sei. Tivesse mantendo streak. Tinha dado certo aqui, velho. Tinha saído uns streakszão louco. Não tem nada não. Eu não sei se é os caras que são meio ruimzinhos. Deixa eu ver. É. Pior que os caras, eles são... São level baixo, né? Mas... Tô... Tô orgulhoso. Tô orgulhoso. Que eu tô conseguindo jogar e conversar ao mesmo tempo. Conversar muito, por sinal. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Tô sentindo o clipe. É. Acabou. Nossa, eu achei que tava na metade, mas já tava acabando a partida. Gente, então é isso aí o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Gameplayzinha ficou da hora. O papozinho da hora também. Conta pra mim aí. Me dá um feedback, beleza? E no mais é isso aí, mano. Valeu. Falou. E foi. E foi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.